E na linha número 3, é a vossa esperança, não esquece de que o nosso país está levado. E na linha número 3, é a vossa esperança. E na linha número 3, é a vossa esperança. E na linha número 3, é a vossa esperança. E na linha número 3, é a vossa esperança.